Em árabe existem seis letras que não podem ligar com a letra que vem. A primeira é Alif ou Hamza, mesma coisa. Depois vem Dahl e Zal. Depois Ró e Zá. Depois vem Uau. Depois de escrever uma destas letras e aparecer alguma letra a seguir na mesma palavra, não pode ligar. Eu vejo que ligam Alif e Lam ou vice-versa. Como é que é isso? Então, neste vídeo eu quero demonstrar qual é a especialidade do Alif e Lam ou do Lam Alif. Vamos ver como é que é isso. Nampula pode ser a cidade mais quente, prevendo-se uma máxima de 36 graus. Para as cidades de Tete e Pemba, a máxima prevista é de 32 graus. Xanxai, Kiliman, 30 graus. Estamos aqui no quadro e aqui tem algumas palavras que eu estava a demonstrar também como ligar as letras. Ou seja, onde é que parte uma letra da outra. E aqui estava a demonstrar. Eu sei que não é da dúvida da nossa lição de hoje, mas aqui também tem um pouco sobre a dúvida da lição de hoje. A especialidade de juntar o Lam com Alif. Mas aqui está claro que o Lam não tocou o... Ou seja, o Alif não tocou-se com o Lam. Então, a especialidade maior que eu recebi da dúvida é do Lam Alif, que fica assim. Depois vem uma coisa assim. Aqui o Alif não tocou o Lam, vice-versa. A questão é bem simples. Aqui o que começa é o Lam. O Lam começa assim, assim. E o Alif vem aqui. É como costumamos ver nos livros. É no caso daqui. Aqui está demonstrado o Lam. O Lam pode escrever desta forma, principalmente quando é para adicionar o Alif. E fica desta forma. E também, outra especialidade é que o Lam pode estar assim. E escreve-se este resumo, como eu mostrei recentemente no quadro. E aí adicionar este Alif. Assim. Esta é a especialidade que a maioria tem dúvida. Esta especialidade, o Alif, não foi o primeiro a ser escrito. Ou seja, primeiro é o Lam, depois vem o Alif. Poderia ser Alif assim. Desculpa lá. Não existe esta forma de escrever o Lam, Alif. É árabe. Esqueçam que vocês irão ver assim. Sempre a especialidade é esta. Ou assim, ou escrever desta natureza. E aí vem o Alif. Assim, um pouco, tortinho assim. Né? Simples, né? Então, não existe começar o Lam, se vir o Alif, escrever ou aqui alinhar, ou escrever Lam, depois assim. Mas, é só prestar atenção onde sempre começa o Lam, depois vem Alif. No caso do Lá, como aqui, Sahalan. Sahalan. E aqui, o Alif não poderia aparecer. Como aqui, Sahalan. Como assim, depois assim. Seria uma figura que não se entende, né? Podemos procurar aqui onde eu fiz algumas escritas. Aqui no Ró. O Ró ficou só assim. A cauda foi lá e não se ligou com Rá. Funciona assim. Ró também funciona assim, né? E a outra letra que não pode ligar com a que vem é o Al. O Al, acho que no nosso exemplo, não tem. E, mais ou menos, essa repetição. Espero que vocês entendam. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações.